e fala galera do meu canal aí beleza tô aqui apresentando para vocês meu primeiro projeto aqui ó de primeira mão para vocês aqui ó Ford Edge galera é tentando fazer aqui meu primeiro mod aqui tem um amigo aqui que tá me ajudando né e e dependendo da do tempo que tiver aí né galera para poder me ajudar aí eu vou tá postando esse mod aí galera vou fazer um vídeozão para a turma do meu canal aí e depois eu vou tá postando aí no no canal do mod GTA 5 aí GTA 5 mod né galera onde vocês baixem aí os mods que eu deixo aí no vídeo para vocês aí então esse aqui se Deus quiser vai ser o primeiro mod né tô dependendo do amigo né que tá me ajudando me ensinando e vai ficar bem legal creio que isso aí vai ficar bem top aí o Ford Edge né e vocês vão gostar bastante valeu galera e eu vou tá trazendo depois se eu conseguir aprender certinho direitinho creio que tô aprendendo certinho vou tá trazendo meus mods aí para o canal valeu trazendo meus próprios mods aí das minhas criações aí o canal aí para tá fortalecendo o canal aí valeu meus mods aí tipo exclusivos né vou botar no meu canal e logo depois ou no outro dia no mesmo dia mesmo vou botar botar no canal no mod GTA 5 aí valeu galera eu queria tá apresentando para você né que com certeza vai ser uma conquista aí para o meu canal esse Ford Edge aí e queria aí né mostrar para vocês compartilhar para você com vocês aí que os meus inscritos aí valeu galera então é isso mesmo o primeiro trabalho e a caminho andado aí né e tamo junto aí galera obrigado pela força aí e se inscreva no meu canal você que não é inscrito você que é inscrito aguarde para mais novidades aí galera e deixa o like nesse vídeo aqui que nesse vídeo aqui vai me fortalecer bastante galera valeu quem tá de quem deixar o like nesse vídeo aqui vai ter demonstrando que é meu inscrito amigo e que tá gostando do meu trabalho que é me fortalecer e me dá uma força aí valeu então tamo junto aí obrigado galera aqui é Carlos PC Game conta com sua força aí com seu like sua inscrição valeu tamo junto aí é nóis